Todos temos uma cor preferida. Você, eu, Wilson, diz pra gente qual a sua cor predileta. Eu gosto de todas as cores, Daniel. Eu sou como um arco-íris. Multicolorido. Aliás, você sabe de onde vem as cores do arco-íris? Poxa, a resposta deve estar no fim do arco-íris. Eu pensei que no fim do arco-íris tinha um pote de ouro. Pra desvendar esse mistério da ciência, enviamos o Gerson, o mais destemido e radical de todos os cientistas. Bem, o arco-íris só se forma quando temos a combinação de chuva e sol. Porque quando atinge as gotículas de chuva, a luz do sol se divide em outras cores. Sim, a luz do sol, branca, contém as sete cores que formam esse lindo efeito no céu. Olha lá, Daniel. Dedicação tanta nessa corrida aí. Ele está tentando encontrar o pote de ouro de verdade, cara. Deve ser pra pagar as dívidas que estão acumuladas. Ele está me devendo várias apostas, já. Vamos, voltamos, voltamos. É bem, acontece que no fim do arco-íris não existe um pote de ouro. Isso é apenas um mito. É lógico, é uma história. E você, na verdade, nunca consegue atingir o fim do arco-íris. Sabe por quê? Arco-íris é um fenômeno ótico. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se afasta de você. Não dá pra chegar perto do arco-íris. Apenas vê-lo de longe. Nossa, você fez a definição do dinheiro pra mim. Quanto mais perto você chegar dele, mais ele se afasta. Pois é, rapaz. Precisa economizar. Obrigado por nos acompanhar e continue assistindo os próximos episódios com mais curiosidades do mundo da ciência. E já que não tem final do arco-íris, acho melhor alguém pedir pro Gerson parar de correr, né? Senão vai ficar até... Deixa, tá precisando emagrecer. Vai, Gerson. Run, Gerson, run!